Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blackstore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada pra este e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ó. Este e-mail. E tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha pra vocês se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. O cara da biblioteca matou ele, a C4 caiu no bomba, o meu tar e acabou o round. Felps, é aquele momento, Felps, é aquele momento. 1x2, a bomba tá plantada pra você, senhor. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai, aparece, olha lá. 1 taps, 1 taps. Brinca com ele, Felps, brinca com ele, brinca com ele. Que isso, mano, reclama. Fala do Felps agora, mano. Fala do Felps, mano. Fala. Que isso, velho. Viu, sem, ele não vai pra frente, mano. É, gosta demais, mano. Oxi. Watch out, he could pick. I'm holding him, pass it. I can't be, sorry. I'm rotating him. One more. Do you want flash? No, no. Flash. Nice. Nice. Feres aonde, mano? Sem FN. Sem FN, foda-se, sem major. Sem Rins, sem major. Sem Lincoln, sem major. Sem Fênix, sem major. Sem 22. Na régua, sem major. E fodeu, Lincoln, apareceu. O Fênix vai te pegar, o... Fênix vai te pegar. Férias aonde? Férias de março. Aí cai da lona, velho. Capita. Tem um atrás da empilhadeira. Nossa. Falta a branca, tomou. Quem botou? Rua, rua, tag A. Nossa. Rua, rua, consegue. Isso, velho. Tomou, tomou, tomou. Nossa. Rapaz. Aí, eu matou os dois. Mas a nossa, viu? Matou mais de iguja nesse round, que eu matei o map inteiro. É, cara. Pelo menos alguém pode fazer isso, né? Eu acertei de A, porque é isso? Vou mostrar passagem. Vou mostrar passagem. Vou mostrar passagem. Vou deixar ele chutar, já. Pra começar a treinar vertigo, não. Se ela nem encosta. Eita. Ó, velho. Dá uma graça nele aqui. Deixa ele pular de novo. Explosou, explosou, explosou. Nossa. Essa, velho. Botão. Ele quer ficar pulando aí, que nem bobo. Tá estourando a voz, Gal. Não tá, não, velho. Eu tô olhando aqui no negócio e tá no amarelo. Não tá batendo, ó. Agora tá estourando um pouco, mas não tanto. E agora? Agora estourou, tá vendo a diferença da voz estourada, velho? Tá vendo? Então, mano, tá correto ali. Tá correto. E agora vamos, vamos. Tem um jogo. Deaths, Deaths. Olha o Deaths, mano. Que corre... Mas aí ele tá na mira do Cold. Ele tá na mira do homem. Vambora. Lá foi. Caiu o Hertz. Olha o tempo, pelo amor de Deus. Não, não. Que fake plant, irmão. Meu amigo do céu. É isso que eu tô vendo, meu time? Aí vocês tão de brincadeira com a nossa cara, velho. Oxi, mano. Não, velho. Que isso, mano. Não, aí não, velho. Roubado. Taquinho tá roubado. Os dois tem molotov. Vocês sabem tacar molotov aí, mano? Não, tá defuso. Aí, aí, ô, minha gente. Descon... Oh, rapaz. Ah, caralho. Beleza. 11x4, mano. Boa. Que co... Se o cara tivesse kit, ele defusava, velho. Se ele tivesse kit, era Ice. Tudo calculado, né? Tô ligado. Grenade out. Vamos ver se eu for. Vamos ver se eu for. Vamos ver se eu for. Não vamos jogar no meio. Vamos jogar no lado esquerdo, Jeff. Vamos jogar no meio. Ah, desculpa. Um. O que mais? Puxa, puxa, puxa. O que mais? Desculpa, puxa, 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 pu Essa é uma das minhas... Show! 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 Dead show! Dead long! Um pit e um carro F***! Por que ele está em pit? Ah, e eu esqueci esse cara quando eu peguei ele Ok, eu vou clear a rail I'll wait 2-2 F*** Um, um pouco F*** 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 sim o que eu posso fazer? 9 HP, ele tem que atravessar a smoke todo mundo, caralho mano, bateu a bad calma vamos embora em termos de utilidade aqui o Mali e a smoke estão no Nuin então isso já é o Mali thrown isso vai sair da frente do Green Train e isso pode ajudar os jogadores de Ivy a sair daqui e essa smoke vai deixar os jogadores de Ivy então um bom exercício vai sair mas o Nerf está lá no Closed Line 1 Closed Line 2, Churched também e isso é um ótimo contato de CT mas não está durando por muito tempo eu peço isso de volta, Nerf não estou fazendo isso nem quero, nem vou mas beleza, aquele round é bom perder agora a gente quebra eles, quebras financeiras e aí e aí e aí e aí e aí quando ele foi dar uma pifada nos Xvideos mas em minha defesa, você viu a foto que eu mandei você parecia uma mina parecia uma mina também como tipo assim, mas eu desconfiaria porque tipo assim era um traveco muito bonito tá ligado cuzão e era um traveco muito bonito pra querer você por exemplo então eu ia desconfiar eu não estou nem aí eu ia desconfiar cuzão porque era um traveco bonito pra querer você tá entendendo mano então você tinha que desconfiar de alguma coisa eu não estou nem aí naquele traveco lá eu brincava de espada e comia o loló eu não estou nem aí carai gutão mano era muito eu casava não é assim que funciona não é assim que funciona gutão ei o que eu quero ela já tem de graça ela não tem escapatória gutão com a mina ela fica ali não e tal mas ali ela não tem saída tá ligado? ali ou vai ou racha ô gutão mas e se ela quiser catucar seu boga cuzão tá ligado? imagina ela virar tua cabilona durona falando vou catucar seu boga aí você fala gutão venga catucar meu boga você vai falar assim pra ela ''ah gutão mano'' aaah mentira eiêita' ouhhhh eiihihi I don't rate these rounds man Like this whole splitting thing isn't really working They're not doing stuff together Like the layers are too late Come on get that bomb out Get the bomb out Oh my god I don't think he's got it Oh my god he did The Thomas Can't he clutch Oh my Man let's go to Salo again Let's go to Salo and get more 15 I think you Not even f***ing No, not even f***ing I'm not even f***ing Bye guys It's getting right